Pessoal, Eterno, sempre lançando atualizações, tá? Saiu uma no dia 27 e, assim, um alerta para vocês, tá? Algumas pessoas estão reclamando que a carteira não está funcionando, fica apresentando mensagem de erro e tal. E aí o Almeida, junto com outras pessoas, eles perceberam que se a data do seu computador estiver errada, a carteira não vai sincronizar, tá? Então, se a sua carteira estiver dando uns erros que você não entende e tal, olha se a data do seu computador está certa, reinicia o computador e vai lá e tenta fazer de novo para ver se dá certo, tá? Porque é crucial isso, né, Bosco? Porque o horário do seu computador, ele é importante para lhe situar em relação aos protocolos que você está usando, tá? Então, fiquem de olho nisso. O que mais? Cardano Spot, pessoal, que é a rede social aí da Cardano, lançada pela Emburgo, né? Tem vida sobre eles aqui no canal. Eles lançaram uma página de eventos. Cardano Spot Events, tá? Então, você pode entrar lá. Tem que estar logado, tá? Para poder entrar. Ela pede cadastro nessa rede. Mas, assim, bem interessante, né, Bosco? Para a gente ver os eventos que vão acontecer aí na blockchain, né? Certeza. Certeza. Obrigado.